Oh! 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 Tá rolando! Tá rolando! Oh! Oh! Ah! Oh! Tá rolando! Tá rolando! Oh, novinha aqui do baile da Arábia Oh, novinha aqui do baile da Arábia Quando vê o papalega Ela senta, ela senta, ela senta, ela senta Ela senta com fofo É o rodo É o rodo Ô novinha aqui do baile da Arábia Ô novinha aqui do baile da Arábia Quando vê o papaleta Ela senta com fosso É o rodo 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 É o rodo